Rei do meu coração Seja minha fortaleza Minha fonte eterna és Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom, bom, oh 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 Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Oh, minha canção Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o vento a soprar A voz a recoa Oh, minha canção Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Oh, tu és bom, oh Bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Jamais Tu és bom, bom, oh Tu és bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Oh, tu és bom, bom Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais Jesus, eu sei Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Pois tu és bom, bom Tu és bom, bom Oh, eu confio em ti Oh, pois tu és o mesmo Ei, ainda que a terra se avale Oh, tu permaneces Oh, minha fortaleza Meu esconderijo Meu socorro certo Jesus, tu és bom, bom Jesus, eu confio em ti Pois tu és bom, bom Oh, tu és bom, bom Oh, tu és bom Amém.